A música é a arte que toca de imediato em nossas emoções. O cinema incorporou as notas e acordes para criar os climas das cenas. São as trilhas sonoras. Entre novatos e veteranos, os filmes brasileiros vêm ganhando com o trabalho destes artistas. Eu sou Maria Luisa Mendonça e a partir deste programa estarei com vocês na TV Brasil, sábado, às 8h30 da noite, na sua Revista do Cinema Brasileiro.